Canal Dublo Imitando o Apresenta Sabe quem tomou a primeira peia do Brasileirão? Eu! O Inter levou foi de 5 e pra mim já não briga pelo título Tava mais assustado que com a Tita em gaveta O Leão mandou no jogo, Chico Esse foi o lance do primeiro gol Cipuada na trave e Tite manda pro fundo do gol O Bandeira marcou impedimento, João Mas o Vaz chamou o juiz e ele confirmou o primeiro gol da peia Os Colorado nem imaginava que era o início de uma surra de urtiga E continuaram em cima, João E quase fizeram o segundo ligeirinho Mas lomba como um bode Salvou O primeiro lance do jogo do Inter foi esse coice bem na cara do outro O juiz tinha dado amarelo na visão do demoledor Mas quando viu na visão do super-homem deu vermelho Esse já tem contrato no UFC Never Cobrança de falta de novo, quase do mesmo canto E gol de novo, 2x0 Fortaleza Tava começando a complicar a situação João, você já viu a assistência de cobrança de lateral? Foi a primeira vez E Cachorro aumenta a peia Picape Agora esse foi o lance mais bizonho do jogo Robson avançou e ninguém sabe se ele tocou ou chutou Mas o bizonho do zagueiro do Colorado fez isso Foi Zé Gabriel Ah, infeliz Mas o Inter é valente igual a Scooby-Doo no escuro E diminui o placar, 4x1 E o leão queria mais e quase fez de novo com o Pikachu Mas Lomba tava atento Olha esse lance, Chicó Ednilson quase faz Olímpico É mais fácil ele mijar sem molhar o chão no banheiro do que fazer um gol desse E pra fechar a conta sem deixar nada fiado O Elito Paulista meteu a testa nela pra fazer 5x1 Uma surra dessa nem os gremistas estavam esperando Pois é, João Coitado do Marcelo Lomba já tava mais vendido que bala de gergibre dentro de ônibus O que você achou das declarações do Dunga Com relação ao seu trabalho E da falta de resultados na equipe do Internacional? O único Dunga que eu conheço é o anão E ele é mudo Então, pra mim, ele nada falou Se gostou do conteúdo, se inscreve no canal pra não perder nenhuma zoeira Clica aí